Oi pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. E eu tô aparecendo aqui hoje, gente, óbvio que é pra trazer novidades, né? Novidades ótimas e maravilhosas. Vocês estão ansiosos? Eu também tô muito ansiosa. E já já a gente vai matar essa curiosidade juntos, que eu vou abrir. Junto com vocês, ainda não mexi no que chegou, tá? A gente vai ver junto mesmo. Vou abrir aqui em tempo real pra vocês verem. Gente, e pela caixa aqui já entrega, né? Que marca que é? Ramarim, tá vendo? Vamos ver o que é de maravilhoso que tem aqui. Vamos abrir juntos? E vocês não têm noção de quem é a garota propaganda dessa coleção da Ramarim, gente? Quem será? E olhem só que coisa mais perfeita esse tênizinho, gente. Foca no luxo. Não, é maravilhoso. Fala pra mim se não é a coisa mais linda que vocês já viram. Olha só. E aí, vocês já descobriram o pé de qual maravilhosa que é que está esse modelinho incrível? E outros? Me fala aqui. E se você falou, Andressa Suíta acertou. É dela mesmo, gente. Gente, a coleção está incrível. Chegou pra gente esse modelinho agora. E vai chegar os outros também, que estão maravilhosos também dessa coleção da Ramarim. Então, e esse modelinho já já estará disponível no site pra comprar, tá, gente? Então, fica ligadinho nos stories que sempre a gente vai estar trazendo novidades pra vocês, tá bom? E aí, vamos lá.